Soldado tenha fé em Deus, levanta o seu castelo, mesmo se estiver em ruim Falou de vidente, não vidente nenhum, porque não sou dentista Exalo meu talento, eu vou mostrar a você que cê morre na curva Você é o vidente, só que no rap sua visão é curva Ô, que história errada é essa aí meu mano? Você já chega me atacando e nem vem me cumprimentando Mas isso é batalha, eu não dou falha, mas eu vou pisar na sua cabeça Pro cê ver que carrasco não é babaca Esse que é o detalhe, você é meu trutinha Mas isso não te impede de eu te amassar na rinha Porque você é parado, mente de maquiavélico Só que hoje você toma um pau e vai para o inferno Aí família, cê está vendo aí um celular em cima do fogão Aqui cê tá ligado que vai ser quebrado, né? Já queria falar pra você que tá, ó, pessoas conversando Tá começando mais um vídeo aí, e se você quer conversar comigo ao vivo Já entra lá no aplicativo Zelo e baixa a salinha lá, mano A rap é compromisso, tamo junto Já fica de olho aí Ô, esse cara que tava cantando aí, é o carrasco Uma hora eu vou pegar umas filmagens melhorzinhas dele Você vai ver, o cara canta um rap, mano Quem viu aí a última trollagem, o último vídeo que eu fiz com a minha mulher, né? Fui lá e deu uma pamonha, eu fiz um presente pra ela, deu uma pamonha Mas aí, acompanha aí agora esse presente aí Que mulher nenhuma nega Então já vê esse presente aí Essa surpresa, essa trollagem que foi legal Então vamos pro vídeo, tamo junto família! E aí galera, como é que cês tão, firmeza? Ó, mais uma vez aí do vídeo do Palio Turbo Que aqui é um local legal, hein? Tô vendo muita gente fazer vídeo daqui de dentro Fica mais, ó, aconchegante Tá vendo isso aqui? Ó, vou falar desse produto aqui Vai abrindo, por favor, amor Esse produto aqui é um produto maravilhoso Um perfume, tá? De uma fragrância aí É... Nova! Tem dois deles É, se você procurar aí nas redes sociais aí do Thiago Você vai ficar sabendo mais Eu quero só que cê abra aí, por favor, Lohan E pro pessoal Pra nós vermos a embalagem desse produto Olha pra você ver O acabamento Esse aí é o Grace Midnight, tá? Se você não conhece Procura saber Eu queria falar pra você, amor Que esse aí é o seu, tá? É sério? É seu, é seu, é seu Obrigada Vamos lá Nós estamos saindo Deixa o seu like aí Se inscreve Fala com nós aí Da onde você estiver vendo aí E tamo junto, tá? E os produtos que o seu marido vende, Lohan Não dá dinheiro, é ruim? Não Mostra aí o que que cê ganhou agora Esse é o Grace? Grace Midnight Grace foi da minha avó, né? Ah, agora cês doutam a cheirosa? É, minha avó é branquinha Pode crer Esse aí é um dos melhores perfumes É nacional, beleza? Deixa, merece É, minha avó é branquinha Tchau, tchau.